Em pista no desempate pelo Brasil, Yuri Mansur mantando o Wittke. Vamos ver como é que vai o Yuri nesse desempate desse grande prêmio ao 1,60m de Gotemburgo. Yuri é um cavaleiro rápido, Wittke também. Vamos lá, Yuri. Chegou bem na paralela, número 2. Muito bom a abordagem, vamos ver o duplo. Voou o Wittke, vamos lá. Está com o tempo bom, melhor do que o do líder. Vamos lá, está indo para o final, daquela galopada final. Puxa vida, fez uma falta no último. Mas foi excelente, muito bom. Terminou o desempate com 4 pontos e está entre os 4 primeiros do grande prêmio. Uma pena mesmo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.